Oi pessoal, esse é o canal acadêmico e eu sou o doutor Antônio Schultz. De maneira que se você está pretendendo prestar concurso público ou está estudando para concurso público, esse vídeo é para você. Nesse vídeo nós vamos estudar a patologia periapical direcionada para duas lesões que são frequentemente questionadas em concursos públicos na área de odontologia, quais sejam o granuloma e o cisto periapical. Eu lembro a você que na sua preparação você deve fugir daqueles temas polêmicos, daqueles conteúdos polêmicos, porquanto tais conteúdos usualmente não são questionados em concursos públicos porquanto eles possibilitam a você impetrar recurso. E a propósito desses recursos, se por acaso você discordar de alguma resposta e essa questão for importante para a sua aprovação ou não, você pode me procurar que eu, se achar fundamento na sua argumentação, se eu achar alguma possibilidade de questionar, de alterar essa resposta, eu ajudo você a elaborar o recurso gratuitamente, anonimamente, sem qualquer problema. E eu lembro a você que no contexto das provas em odontologia, na elaboração das questões em odontologia, usualmente eles indicam a literatura, a referência bibliográfica que eles utilizaram para elaborar o questionamento. Entretanto, você tem que ter em mente que mesmo eles se valendo para elaborar a resposta de uma referência bibliográfica mencionada, não signifique que essa opinião mesmo constante nessa referência bibliográfica não possa ser questionado via recursal, seja uma via administrativa direcionada para quem elaborou o recurso, ou então, bem fundamentada a nível da justiça. Então, se você, por acaso, discordar e necessitar de um auxílio na elaboração desse recurso, eu me proponho, caso haja fundamento, eu me proponho a auxiliar você gratuitamente, não cobro nada, anonimamente ajudo você a elaborar esse recurso. No mais, chega de lero-lero e vamos adentrar no tema, qual seja, das patologias periapicais direcionadas para o estudo do granuloma e do cisto periapical. Isto posto, nós passamos a apresentar, nesse slide, talvez a parte principal, primordial de todo esse vídeo. E essa parte principal, primordial desse vídeo pode ser sintetizada, é expressa nessa tela. Não é possível diferenciar clinicamente o cisto do granuloma periapical. É basicamente isso que eles questionam em concurso público. Entretanto, antes de nós adentrarmos nesse tema, nós lembramos que as lesões periapicais, elas são sequelas da cárie dentária. Lembrando que a cárie dentária, ela é uma doença infecciosa, a mais frequente no mundo, e ela se propaga inicialmente no esmalte com o formato de um cone. Um cone de base voltado para a superfície oclusal e o ápice voltado para a cavidade pulpar. À medida que essa cavidade cresce, ela atinge a dentina. E ao atingir a dentina, aquela cavidade cônica, que era única, ela se torna dupla. Também apresentando agora um cone de base voltado para o esmalte e o ápice voltado para a cavidade pulpar. De maneira que ao atingir a dentina, as bactérias presentes na cavidade, na lesão cariosa, na cavidade induzida pela cárie, elas sintetizam e secretam vários fatores de crescimento, citoquinas, quimiocinas e outros mediadores químicos pró-inflamatórios, também outros agentes flogógenos ou nocivos à estrutura da polpa dentária. De maneira que essa polpa dentária, à medida que a lesão cariosa avança, ela tenta se defender, ela lança a mão de mecanismos de defesa, dos quais se destacam a hiperemia, as pulpites. E quando a lesão cariosa atinge a polpa dentária, essa polpa dentária é necrosada e as bactérias que agora se localizam na cavidade pulpar e no canal radicular passam também a sintetizar esses fatores de crescimento, essas citoquinas, essas quimiocinas, esses agentes nocivos. Agora, não mais somente a polpa dentária que se encontra necrosada, mas também aos tecidos periapicais. E a propósito dos tecidos periapicais, é importante se ressaltar, referentemente à presença de bactérias, alguns entendem que não há, que essa lesão cariosa, ela é asséptica, ou seja, ela não apresenta bactérias no seu interior, enquanto outros acreditam que as bactérias possam ser encontradas no interior dessa lesão periapical. Isso posto, nós apresentamos como uma lesão, como essas duas lesões, o cisto e o granuloma periapical, elas se apresentam, e a dificuldade de diagnóstico que decorre da análise clínica dessas radiografias. Usualmente, o cirurgião dentista, o colega dentística, ou seja, o endodontista, seja o clínico em geral, ele diferencia o cisto do granuloma pela presença de uma cavidade cística delimitada por um halo radiopaco. Imagem essa que é considerada como um cisto radicular. Entretanto, existem granulomas periapicais que também podem se apresentar com esse halo radiopaco, tal como ilustrado em tela, e que mesmo na presença desse halo esclerótico ou radiopaco, é um granuloma periapical. De maneira que esse diagnóstico de cisto e granuloma, baseado somente na análise da radiografia periapical, ele é impossível. De maneira que esse é o dado desse vídeo que deve ser guardado por quem está estudando para o concurso público. E, basicamente, estudos comprovam, por exemplo, que o diagnóstico diferencial de cisto e granuloma periapical realizado somente pela análise radiográfica, 42,2% desse diagnóstico clínico diferencial foi errôneo quando realizado por endodontistas, especialistas em lesões periapicais. E aproximadamente 46%, 45,9% por clínicos gerais. O diagnóstico, esse clínico radiográfico de radiografia periapical, baseado nesse conceito da imagem radiográfica, radiolúcida, radiotransparente, delimitada por esse halo radiopaco, ela foi considerada pelos clínicos, com diagnóstico clínico de cisto radicular ou periapical, em 68,4% das lesões. Ou seja, 68,4% das lesões receberam, com base nessa imagem radiográfica, radiotransparente, radiolúcida, envolta por esse halo radiopaco, o diagnóstico de cisto radicular ou periapical. Entretanto, a histopatologia, o exame histopatológico dessa lesão, demonstrou que somente 15,8% dessas lesões eram, na realidade, cistos radiculares. A grande maioria das lesões, contendo essa imagem radiográfica, radiolúcida, radiotransparente, delimitada por um halo esclerótico ou radiopaco, eram, na realidade, granulomas periapicais. Também foi feito um estudo referentemente à presença desse bordo esclerótico. 76,9% das lesões apresentando esse bordo esclerótico, eles receberam essas lesões, 76,9%, 77%, receberam o diagnóstico clínico de cistos radiculares ou periapicais. Entretanto, a histopatologia, em somente 33,3% das lesões periapicais, apresentando esse bordo, essa linha esclerótica, circundando essa área radiolúcida ou radiotransparente, eram, na realidade, cistos radiculares. Enquanto 56,3% dessas lesões eram histopatologicamente, com a sua histopatologia, que nós veremos a seguir, granulomas periapicais. Compreendida a dificuldade no estabelecimento do diagnóstico diferencial entre cistos e granulomas das lesões periapicais, tendo somente por base o exame clínico radiográfico periapical, nós passamos a analisar a importância desse diagnóstico clínico diferencial no contexto do tratamento, porquanto esse tratamento depende do diagnóstico clínico diferencial. De maneira que, para cistos, é indicada a terapia cirúrgica, enquanto que, para granulomas, a terapia endodôntica. Como nós vimos, é impossível esse diagnóstico clínico diferencial ser estabelecido somente com base nesse exame clínico radiográfico periapical, em que aquela lesão com a imagem clássica radiolúcida, radiotransparente, envolta por um halo esclerótico ou radiopaco, seria indicativa de um cisto periapical ou radicular. Estudos histopatológicos comprovam que 80% dessas lesões que apresentam essa imagem clássica, radiotransparente, radiolúcida, circundada por um halo esclerótico ou radiopaco, são granulomas periapicais e não cistos. Também é importante se ressaltar que mesmo quando se considera o exame histopatológico, para algumas lesões, esse diagnóstico diferencial entre cistos e granulomas, ele é dificultoso, porquanto existem granulomas periapicais que apresentam de permeio ao tecido granulomatoso, ilhas de células epiteliais odontogênicas com graus variados de degeneração cística e que podem sinalizar lesões císticas em estádio inicial, de maneira que também é dificultoso. Relativamente ao osso maxilar mais acometido, tanto por granulomas quanto por cistos periapicais, é a maxila comparativamente à mandíbula. Relativamente ao sexo, tanto para granulomas quanto para cistos radiculares, há um predomínio, um discreto predomínio do sexo feminino em relação ao sexo masculino. Entretanto, essa discreta variação pode variar de estudo para estudo. Nesse estudo que nós utilizamos, houve esse discreto predomínio relativamente ao sexo feminino. Relativamente à localização das lesões em dentes anteriores, predomina o granuloma periapical, tanto em maxila quanto em mandíbula, com uma localização preferencial desse granuloma periapical em dentes anteriores para a maxila. Já relativamente aos dentes posteriores, o predomínio é do cisto radicular em dentes posteriores, acometendo preferencialmente a mandíbula. também há um percentual relativamente pequeno de lesões em que os estudos, essa localização foi indeterminada, porque não foram reportados nesses casos a localização da lesão. Relativamente ao aspecto histopatológico, a histopatologia, a histopatologia tanto do granuloma como do cisto periapical difere essencialmente pela presença dessa cavidade cística no interior da lesão periapical. Basicamente, ambas as lesões são associadas com o comprometimento pulpar, com a necrose pulpar, em que no granuloma periapical se constata a presença de um tecido granulomatoso. Tecido granulomatoso esse é constituído basicamente por células do processo inflamatório crônico, como macrófagos, monócitos, linfócitos, plasmócitos, que de permeio apresentam algumas células do processo inflamatório agudo, como os polimórfos nucleares neutrófilos. Além do que, se encontra de permeio, pode-se encontrar de permeio nessa lesão granulomatosa a presença de epitélio odontogênico residual, ilhas de epitélio odontogênico residual, ilhas essas que, eventualmente, podem apresentar áreas de degeneração ou de microdegeneração cística. Ressalto novamente que, nesse caso do granuloma epiteliado, a diferença entre cisto e granuloma é bastante tênue na dependência do grau de degeneração cística dessas ilhas de células epiteliais presentes de permeio a esse tecido granulomatoso. No caso do cisto, além da cavidade cística, o que caracteriza é a presença desse epitélio estratificado escamoso que pode ser paraceratinizado ou não seratinizado. No caso de ser seratinizado, pode ser orto ou paraceratinizado. No caso do cisto radicular ou periapical apresentar essa queratinização superficial nesse epitélio de revestimento cístico, o que basicamente o diferencia de um queratocisto odontogênico é a ausência daquela camada de células presentes na junção epitélio conjuntivo colunares ou cilíndrica dispostas em paliçadas, ou seja, lado a lado. No caso do queratocisto elas estão presentes e no caso do cisto radicular periapical queratinizado não estão presentes. É importante ressaltar também um outro aspecto histopatológico do cisto periapical, do cisto radicular, que são os dois tipos de cistos radiculares ou periapicais que se pode identificar histopatologicamente. Um como ilustrado em tela, que é o denominado cisto baía, em que esse epitélio, essa cápsula cística constituída por esse epitélio de revestimento cístico, mais a cápsula de tecido conjuntivo, ele está aderido ao ápice do dente que apresenta essa necrose, essa patologia pulpar. De maneira que, em alguns casos, você submetendo esse dente à terapia endodôntica, ele regride. Contudo, existem outros casos em que não há essa conexão desse epitélio, dessa cápsula cística, com a raiz dentária. Ou seja, o ápice do dente e a cavidade cística apresentam de permeio à cápsula cística. Nesses casos, a terapia, simplesmente a terapia endodôntica, não funciona. De maneira que, no contexto, ressalto novamente dos concursos públicos relativamente ao tratamento, o tratamento indicado para granuloma periapical é a terapia endodôntica. Para o cisto radicular, o cisto periapical, o tratamento indicado é a terapia cirúrgica. Entretanto, isso no caso do tratamento indicado, considerando o concurso público. No caso, em nível de consultório, eu sugiro que se faça como uma modalidade, sempre como modalidade inicial de tratamento, independente do aspecto da área radiolúcida, radiotransparente, envolta por um halo radiopaco ou por uma área de radiopacidade, um halo radiopaco, característica de cisto radicular, que se empregue essa terapia endodôntica. E justifico essa minha afirmação pelo fato de que esse aspecto clássico radiográfico tem se mostrado na histopatologia como sendo em 80% das lesões que apresentam esse aspecto clássico da área radiolúcida, radiotransparente, envolta por um halo esclerótico ou radiopaco, tem se mostrado serem granulomas periapicais. E considerando que um percentual considerável desses cistos radiculares, mesmo os cistos radiculares periapicais, os do tipo Bahia, que é o ilustrado em tela, apresentam resolução mediante o tratamento com a terapia endodôntica, Eu sugiro, independente do aspecto radiográfico do diagnóstico clínico diferencial, como modalidade de tratamento inicial a terapia endodôntica. Ressalto novamente no contexto do consultório. No contexto dos concursos públicos, vale granuloma periapical, terapia endodôntica, cisto radicular ou cisto periapical, terapia cirúrgica. Isto posto, basicamente, a diferença, como eu mencionei, entre um granuloma periapical e um cisto periapical, é a presença desse epitélio estratificado escamoso, que nesse caso apresenta uma camada de queratina, uma camada queratinizada, em que esse epitélio, quando queratinizado, ele difere do queratocisto odontogênico por não apresentar essa camada de células na junção epitélio conjuntiva ou epitélio cápsula cística de células cilíndricas ou colunares dispostas lado a lado. Também se constata na histopatologia do cisto radicular a presença de cristais de colesterol associados a uma cápsula cística contendo células do processo inflamatório crônico, como monócitos, plasmócitos, linfócitos e macrófagos, alguns vasos sanguíneos e perêmicos e a esses cristais de colesterol bem como pode-se identificar algumas células gigantes do tipo de Langerhans ou de corpo estranho. Ambas, a de Langerhans, associada com a resposta imune e a do tipo corpo estranho com a fagocitose de alguns agentes flogógenos que emigraram do canal radicular em direção ao ápice, à cavidade cística, à cápsula cística. E no caso do granuloma peripical não se encontra basicamente esse epitélio de revestimento cístico com essa cavidade. É uma massa de tecido granulomatoso também constituída por linfócitos, plasmócitos, alguns polimorfos nucleares dependendo neutrófilos ou eusinófilos dependendo do tipo de... do grau de infecção, de inflamação e que pode apresentar também de permeio a presença de um epitério odontogênico residual como já mencionado anteriormente. No caso se denomina estupatologicamente granuloma peripical epiteliado. Nesse vídeo foi apresentado a dificuldade de diagnóstico das lesões granulomatosas peripicais em relação aos cistos radiculares ou peripicais. um tema que não raramente é abordado em concursos públicos. E basicamente por quanto esse diagnóstico diferencial tendo por base somente o exame radiográfico peripical ele não é acurado. Apresenta um percentual elevado de lesões com aspecto clássico do cisto radicular ou cisto peripical com aquela imagem radiolúcida radiotransparente bem delimitada envolta pelo halo radiopaco ou esclerótico que sugere ao clínico ser uma lesão de cisto peripical quando o exame estupatológico revela que cerca de 80% mais de 80% dessas lesões são defrato granulomas peripicais. Associado a esse fato um outro dado relevante no contexto dessas lesões é o fato de que os cistos peripicais eles apresentam sob o aspecto estupatológico duas lesões que tem implicações não somente relativamente a esse diagnóstico diferencial como também com relação ao tratamento qual seja existem dois tipos de cistos radiculares ou peripicais o cisto radicular do tipo Bahia em que ele envolve envolve o dente apresentando necrose poupar em que o tratamento endodôntico desse dente pode promover a resolução o reparo desse cisto radicular do tipo Bahia e existe um outro tipo de cisto radicular ou cisto peripical que ele é separado do ápice do dente necrosado por uma cápsula de tecido conjuntivo de maneira que nesse cisto você realizando nesse cisto peripical ou radicular você realizando a terapia endodôntica provavelmente ele não recorre então relativamente em síntese relativamente aos concursos públicos se ressalta que não é possível a diferenciação clínico radiográfica de cistos e granulomas peripicais e com relação ao tratamento o tratamento indicado para o granuloma peripical é o tratamento endodôntico e para o cisto radicular o tratamento cirúrgico em nível de consultório sugere-se como modalidade inicial de tratamento tanto para cistos como para granulomas o tratamento endodôntico convencional o tratamento de tratamento de tratamento